Hã? Você pegou dois de leite pra mim? Não, não. Só pra mim. Ô, Edu, você pegou três aqui, velho. É que eu vou fazer um negócio interessante. Hoje é dia do lixo. Brigadeiro! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você pegou seis. Brigadeiro! Morre. Brigadeiro! Brigadeiro, mano. Eu vou fazer um brigadeiro pra comer com sorvete. Eu vou fazer... E ainda assim, eu vou comer com um pouquinho de granulado por cima pra ferrar de vez. Vai ficar bom. E eu estou levando aqui um presente para o Michael Lores, porque o Michael Lores é viciado nisso. E ele está de dieta. Ele não pode comer. Então, como hoje é dia do lixo, pra mim, vai ter que ser pra ele também. Como eu estou com muita vontade, eu fiz uma lasanha pra mim, porque faz tempo que eu não como. Tá desejando? Mano, eu estou comendo arroz e frango faz 500 dias. Eu já não estou aguentando mais. Eu estou comendo arroz e frango. Tá entendendo? Então vai ser assim hoje, ó. Minha janta vai ser lasanha, sobremesa, vai ser sorvete. Aquele que eu gosto, entendeu? Aqui, ó. Egg and ass com brigadeiro, que o João vai fazer. Eu não sei. Nem lá, filho. Não. Carbidinha está feia. Agora é a hora, João. Vou pegar um pouquinho de brigadeiro enquanto está derretido ainda. Colocar no sorvete. Pra ele derreter junto com o sorvete. E aí, mano, faz a mágica. Mistura tudo. Tipo, de resistência. O músculo de força tem que treinar a força. Pra o abdominal ficar tranquilo. É aquele momento que bate a bad. O cara vai fazer academia e tal, de emagrecer. Eu acabei de comer um sorvete de chocolate. Foi bom, mas bateu a bad. Não sei porquê. Deve ter que ir pra sua fonte. Eu queria falar que o Londrina resolveu fazer frio do nada. Do nada. Estou de blusa, ó. Porque está frio. Muito frio. Essa é a minha cara de triste. Porque não tem nada pra comer nessa cidade. De madrugada. Terça-feira. Eu sei que é quarto. Mas tipo, dias pra quarta. Não tem nada. Estou com fome. Vou acabar comendo bolacha. Oi. Saiu o vlog no canal hoje, gente. Saiu o Vrogas. Vrogas and the Vrogas. 11 horas. E as 14. As 15. As 15 vai ter também de Clash Royale. Preciso fazer a coisa mais difícil aqui no meu dia hoje. A coisa mais chata e mais complicada. Tomar banho. Seria legal se tivesse água. Eu fui seco. Eu fui seco. A gente estava em uma temperatura menor, mas não. Mas não adianta. Está frio. Tipo, muito frio. E tomar banho é difícil no frio. Tá doido. Olha isso. Olha isso. Que coisa feia. Foi brincar de 5 minutos sem perder a amizade com o Afri. Levou um pau. Um murro na boca, ó. Poxa vida. Vai ter troco, viu, legal? Como vai beijar agora, né, Dê? Poxa, agora é fudendo. Acabou a brincadeira. Chegou o Portuga. Quem que almoça churrasco e depois janta churrasco? Só nós. Esse é o cara mais fitness da casa. Que gostoso, sério. Esse é meu. Ah, eu quero o meu. Não sei, né? Agora eu entendi por que uma coisa da fitness. Olha os caras, mano. Olha os caras. É louco. Eu acabei de ler um comentário ali no meu vídeo que eu postei com a Letícia, mano. Pessoal, tira muita pira. Tem muito comentário sem noção, mano. É que eu tô com preguiça de ele ler, mas tipo, tem gente falando que todo mundo quer verjão. Tem gente falando que todo mundo quer talarico. Tem gente falando que a gente não sabe falar com a mina. Pô, ela tá falando com a mina, não tá dando ideia na mina. É uma conversa. Aí eu tava falando com o LN ali, mano. Com o LN, ele faz vídeo dando um shark nas minas, tá ligado? Pegando as minas no canal dele. Aí a galera acha que toda mina tem que pegar, tá ligado? Toda mina você tem que dar ideia. Você tem que, ó. Mas é sempre assim. É sempre assim. Por isso que eu evito trazer alguma mina pro meu canal. Teve uma vez que eu gravei com a Camila Loures. Ela tava no hotel lá, tipo, esperando o voo dela. Meu Deus do céu. O que tinha de gente falando que a Camila Loures ia ter um caso comigo. Mas não, mano. Tinha acabado de conhecer a Camila. Falava com ela mó tempão no WhatsApp. A gente foi jantar. Eu, ela e o português. Imagina. Ai, meu Deus. Não. Esse povo do YouTube é muito doce. E pra eu falar em Camila, eu queria mandar um beijo pra Camila. E falar pra ela que ela não me convidou ainda pra ir pra BH. Na verdade, me convidou, entendeu? Só que ela não quer pagar uma passagem pra ir pra BH. Então, Camila, eu não vou pra BH. Enquanto você não vai pagar uma passagem. Um beijo.